Professor, doutor Ricardo Lodi, como nós dissemos no bloco anterior, a gente gostaria de saber como é que se deu esse seu retorno para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Quando eu ainda era procurador da Fazenda, eu comecei a dar aula em curso preparatório para concurso público. Comecei o próprio concurso de procurador da Fazenda e comecei a gostar muito de lecionar. Não era uma coisa que eu tinha conhecido até então, que eu achasse que ia fazer no futuro. Dei aula para concurso público muitos anos e, como a coisa começou a dar certo, começaram a surgir convites para as universidades, para os cursos de pós-graduação lá do Censo. Dei aula há muito tempo na Fundação Getúlio Vargas, na Universidade Cândido Mendes. E aí, uma vez já sendo professor universitário, é claro que o desejo de voltar à UERJ começou a bater forte. Mas, naquele momento, como hoje ainda é, a UERJ só abria concurso para professor adjunto, o que exige o mestrado e o doutorado. Portanto, eu só pude fazer concurso para a UERJ muitos anos depois de formado. Porque, como você bem observou, num primeiro momento a minha atuação foi mais ligada à procuradoria, ao sindicato. Só depois eu fui fazer o mestrado, depois o doutorado e, finalmente, fiz o concurso para professor da UERJ, tomando posse em agosto de 2008. Perfeito. E, desde então, o vínculo tem se mantido. Exatamente 20 anos atrás, graças a uma lei aprovada pela UERJ, a UERJ se tornou, juntamente com a UENF, a primeira universidade no Brasil a adotar um programa de ação afirmativa com recorte racial. Hoje, então, passados 20 anos, qual a sua avaliação sobre isso? O que tem funcionado, o que não tem funcionado, o que deve se aperfeiçoar? Na verdade, a introdução das cotas foi uma dádiva para a UERJ. Fora tenha sido algo que veio de fora para dentro, como você disse, algo que surgiu da Assembleia Legislativa, mas é claro que a Assembleia Legislativa não acordou um dia e resolveu fazer uma lei de cotas. É resultado de toda uma luta do movimento negro e que foi introduzida na UERJ de fora para dentro. No início, até algumas pessoas questionaram, mas acabou que no mandato da reitora Nilceia Freire, a UERJ pegou essa bandeira e resolveu implementar o sistema de cotas com muita dedicação institucional a isso. E se veio de fora para dentro, a UERJ fez mais e melhor do que todas as universidades brasileiras. Hoje não dá para pensar na UERJ sem pensar no sistema de cotas. E eu acho que nesses 20 anos é fácil perceber como a UERJ cresceu em todos os ranks de excelência acadêmica, tanto na graduação quanto na pós-graduação. A UERJ, que há 20 anos atrás era considerada uma grande escola de ensino superior, mas de pouca importância na pesquisa científica, se tornou, nesses 20 anos, uma das maiores universidades em termos de pesquisa de pós-graduação. E é também importante ressaltar aqui, Carlos, que os alunos cotistas são os que mais aproveitam a universidade, porque a taxa de evasão nos cotistas é significativamente menor do que dos candidatos de ampla concorrência. Pouca gente sabe, mas muita gente fica pelo meio do caminho. Nos candidatos de ampla concorrência, apenas 30% concluem o curso. E nos cotistas, esse percentual sobe para 42%, que é algo muito mais significativo. Agora, não basta dar vaga. A gente sabe que, para que essa evasão diminua, é preciso um hall de proteção, para que esse estudante, que tem uma condição periférica, possa superar as dificuldades e concluir o seu curso com êxito. Por isso, é muito importante a preocupação com a permanência estudantil. A UERJ instituiu a Bolsa Permanência, que garante uma subsistência mínima para o cotista ao longo do curso. E agora, nessa gestão, no enfrentamento da pandemia, nós ampliamos muito o hall de direitos dos cotistas. E acho que isso foi decisivo para que a nossa evasão não aumentasse durante a pandemia, o que era uma grande preocupação nossa. A UERJ, como todas as universidades, foi obrigada, com a pandemia, a passar do presencial para o remoto. Agora estamos fazendo o movimento inverso. Mas, naquele momento, havia uma grande preocupação, já que nós temos, não só os cotistas, mas nós temos alunos que, embora ingressando pela ampla concorrência, são de uma vulnerabilidade social muito intensa. E aí, muita gente dizia, isso não vai dar certo. Pelo perfil do aluno da UERJ, não vai funcionar o ensino remoto emergencial. Eu falei, mas tem que funcionar, porque é o que a gente tem para hoje. Tinha gente que defendia que a UERJ ficasse fechada até o fim da pandemia. Você imagina, agora, dois anos de pandemia, praticamente, a UERJ teria desaparecido se não tivesse investido no ensino remoto emergencial. E aí foi necessário fazer um grande plano de inclusão digital, distribuindo tablets para os alunos cotistas e em vulnerabilidade, pacote de dados, auxílio emergencial. E já nesse ano, quando a gente conquistou alguns direitos pelos quais a gente vinha lutando há muito tempo, como o cumprimento do índice da educação, ou seja, a Constituição determina que 25% da receita dos impostos é já aplicada em educação. E isso não vinha sendo cumprido. E a gente foi brigar para que isso fosse ser cumprido, inclusive durante o regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. E essa luta a gente trava todos os dias e vem ganhando. E no ano de 21, a gente pôde fazer, em termos de permanência estudantil, o que há muitos anos se ansiava, ampliando a permanência estudantil significativamente, como auxílio creche, o valor de R$ 900 por criança, para pais e mães alunos da UERJ. É bom que se diga isso? É para pai e para mãe, que os pais também têm responsabilidades. Casados ou solteiros, pouco importa. Basta que tenha filho até 7 anos e esteja matriculado, ou a matriculativa, nos nossos cursos. Criamos o auxílio alimentação, que teve como motivação o fechamento do restaurante universitário em razão da pandemia. São R$ 300 que o aluno da UERJ recebe, o aluno cotista em vulnerabilidade, recebe por mês para auxiliar a sua alimentação. Inclusive, nós só temos o restaurante universitário no Maracanã. Já iniciamos os projetos para construir os restaurantes nos outros campings. Enquanto isso não acontecer, o auxílio alimentação vai permanecer onde não houver em funcionamento o restaurante universitário. Ou, aqueles que quiserem continuar recebendo o auxílio vão pagar, não o preço subsidiado, mas vão pagar o preço que professores e funcionários pagam, preço normal. E começamos a nos preocupar também com outros problemas que não são da UERJ nem do governo do Estado, mas que prejudicam muito a vida dos nossos alunos, como o bilhete do estudante, o passe livre que vinha sendo pago pelo município do Rio de Janeiro e deixou de ser pago na pandemia. A gente sabe que vários alunos nossos, especialmente do centro biomédico, estavam envolvidos no combate à Covid-19 nas nossas unidades de saúde e ficaram sem o pagamento do bilhete único. A UERJ também entrou garantindo, aliás, hoje, um dia feliz, foi o primeiro pagamento do auxílio transporte para os nossos alunos, que é de 300 reais para os que estão em presencial e 50 reais para quem está no remoto. Estamos pagando até para quem ainda está no remoto, porque tem que ir à faculdade vez por outra a partir de fevereiro, que todos estarão presencial, todos ganharão o valor cheio, sendo aluno cotista em vulnerabilidade social. Temos também o auxílio material didático, que antigamente era dado em livros e dificilmente chegava à mão do aluno a tempo. Hoje, é pago em dinheiro com muito mais rapidez, 600 reais por semestre para que ele adquira o seu material didático. Estamos preocupados também com a pobreza menstrual. Vamos fornecer na volta às aulas o absorvente higiênico para os nossos alunos. Também nos preocupamos, como você falou, com o inadimplemento do governo federal das bolsas PIBID, que são bolsas pagas aos alunos de graduação da licenciatura, que são muito importantes para o pleno funcionamento desses cursos. Então, a UES também assumiu isso até que o governo federal volte a pagar como era até então. é claro que isso não se faz num passo de mágica. Foi preciso ir buscar os recursos e inverter as prioridades que, para nós, é preciso colocar os mais pobres no orçamento. Essa é a nossa prioridade. Os alunos são a razão de ser da instituição e é preciso dar plenas condições para que essa vaga que o povo do estado do Rio de Janeiro está oferecendo para os estudantes seja objeto de uma conclusão de curso com êxito para que esse aluno também possa ingressar no mercado de trabalho e ter um êxito profissional. Uma coisa interessante na sua fala é que ela desmente a partir dos dados concretos da realidade muitas daquelas previsões catastrofistas que se faziam a respeito dessas medidas de ação afirmativa seja para negros para pobres de que esses estudantes não conseguiriam acompanhar os cursos que fizessem de que eles haveria invasão de que eles não conseguiriam concluir de que isso faria com que o desempenho da universidade como um todo caísse e na verdade a sua fala mostra que pelo contrário subiu mas uma atuação também importante tem sido em favor dos próprios funcionários não é verdade? Direitos que eles estavam sendo negados na prática como é que tem sido isso? É a verdade que a reitoria da UES não pode aumentar o salário do servidor público sempre depende de lei mas naquilo que está dentro da nossa esfera de atuação a gente tem trabalhado bastante para melhorar a situação dos funcionários sejam eles professores ou técnicos administrativos nesse sentido a gente reajustou em 50% o auxílio alimentação e auxílio creche de professores e técnicos criamos um auxílio tecnológico que agora vai ser paga a segunda parcela porque claro nesse ensino remoto emergencial professores e técnicos passaram a ter gastos em casa para poder desempenhar as suas atividades destravamos concursos promoções e progressões que vinham atrasadas há muito tempo encaminhamos um plano de cargos e salários para os nossos técnicos ao governo do estado está sendo estudado pela casa civil porque a gente acredita muito que a universidade que é tão importante para a sociedade não vai ter êxito se os servidores públicos não forem prestigiados não forem bem remunerados e estimulados nós temos vivido uma realidade de retrocesso econômico eu queria que em breves palavras o senhor pudesse nos dar uma ideia da sua visão do que está acontecendo e como é que a gente pode superar isso o quadro atual é muito difícil porque nós temos um governo federal que não tem compromisso com o desenvolvimento nacional é preciso modificar essas prioridades para que o Brasil e os brasileiros voltem a ser prioridade o Brasil tem muitas potencialidades eu acredito muito no sucesso do nosso país e do nosso povo precisamos acertar melhor no ano que vem para termos um governo com compromisso com o povo brasileiro muitos de nós temos passado por um momento de incerteza de angústia de aflição com relação ao futuro mas o seu trabalho a sua fala retratando o que tem sido feito na sua área mostra que é possível sim é possível resistir é possível avançar e que vamos chegar lá vamos voltar a um patamar pelo menos decente de atividade na área pública especialmente nas universidades muito obrigado com certeza foi um prazer estar aqui com vocês